Cerca de 18 mil motociclistas estão circulando pelas ruas e estradas do estado do Maranhão com conhecimento mais aprofundado sobre pilotagem segura, transporte de passageiros e mercadorias além de estarem mais protegidos com o uso do capacete. Eles foram beneficiados com o projeto DETRAN com o Povo, construindo um caminho novo promovido pelo governo do Maranhão por meio do Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN que consiste em um conjunto de ações nas áreas de sinalização viária, formação de condutores e de educação para o trânsito, para a melhoria da mobilidade urbana e a promoção de um trânsito mais seguro. Por meio de cursos especializados, palestras e entrega de colete e capacetes de forma gratuita aos concluintes dos cursos, o governo leva mais segurança para os motociclistas. Até o momento, 42 cidades foram beneficiadas com as ações do projeto, que tem ações voltadas para os motociclistas em geral e aqueles que utilizam a moto de forma profissional, que se capacitam por meio de cursos obrigatórios destinados aos mototaxistas e motofretistas, recebendo gratuitamente coletes e capacetes ao final do curso. A cidade de Balsas também foi contemplada e o curso foi ministrado pelo professor Fábio, que ressalta a importância da especialização. O projeto Detran com o Povo proporciona a todo o estado do Maranhão a capacitação dos motociclistas que exercem nos municípios a atividade de motofrete e mototaxi. Então, a parte teórica do curso está sendo ministrada de forma online, na plataforma virtual, e os municípios estão recebendo a visita da equipe do projeto Detran com o Povo para a realização no município da atividade prática. A cidade de Balsas recebeu, nesta oportunidade, durante todo o dia, a equipe do projeto para aplicar a atividade prática dos cursos de mototaxista e motofretista. Então, todos os alunos estão colocando em prática o conhecimento adquirido na parte teórica, recebendo orientações de direção defensiva, técnica de pilotagem, segura, certo? Para, assim, bem servir a sociedade local. Esse profissional terá mais credibilidade na sua sociedade, na sua cidade. A cidade sabendo, o cidadão sabendo que ele passou por uma capacitação para exercer aquela atividade, o próprio cidadão vai se sentir mais seguro. Além do mais, esse profissional vai estar devidamente identificado com o colete, está recebendo também o colete e o capacete. Parabéns, servi, para exercer a sua atividade com maior segurança. O coronel Medeiros, vereador da cidade, também esteve presente no momento do curso. Existem muitas pessoas que ainda necessitam se especializar, e a gente dá, claro, os parabéns àquelas pessoas que vieram aqui, que fizeram sua prova prática, que todos, graças a Deus, conseguiram fazer. Então, é uma prova que as pessoas estão se qualificando e o cidadão que é o usuário desse transporte, ele vai se sentir muito mais seguro. Obrigado. Obrigado.